Esse vídeo foi gravado lá na Twitch TV Então as primeiras semanas, entre 2 e 5 da tarde, eu estarei gravando lá Você é o meu convidado Muito bem, boa hora de jogo! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! O que se usa dessa forma? O que se usa dessa forma? O que se usa dessa forma? Muito confiante, maldito! Link da ISO? Só um minutinho, vou disponibilizar. Esse é todo o poder que tem? Depois desse desafio, o que eu disponibilizo? Pode ser? Um! Doce! 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 Ficou top o mod, mano! Já podemos voltar! Isso porque você ainda não viu como ele ele vai ficar. Eu estou acompanhando o desenvolvimento, estou dando algumas indigestões lá para o MS. Cara, esse aqui está ficando lindo! Vocês tem que ver! O cara se aprimorou muito fazendo isso daqui! Ai Tão legal. Pare alguém dez vezes, seu metáforo! Viserável, meu caro! Prepare-se para morrer! Deixa eu conferir. Ah! Da hora esse ataque, né não? Pensar com o pessoal do... Da hora esse ataque... Ah! 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 Tá combinado, eu também achei Agora, eu vou acabar Vou te fazer em pedaços Final plan Opa, ele me perdeu de vista É uma minha oportunidade poder fazer aquela coisa super importante Idiota Vamos brincar um pouquinho Pode começar a pensar Peguei você Lá vem o brulho Mito agora, haha, valeu O que vocês acham gente, faço fusão ou não faço? Se sim, o que vocês querem ver? Godito ou Vegito? Que idiota Que idiota Você é o brulho do super, você não fala cacaroto Vegito Blue Vamo mudar o filme? Ok, só deixa... Final plan Final plan Deixa eu conferir aqui Primeiro eu tenho que voltar ao normal Ah, então eu tenho que fazer o Vegito Hum... Como eu imaginei Eu quero acabar com isso de uma vez por todas Eu tenho que transformar o Goku também Como podem ver, agora estou no meu normal Só um minutinho até eu conseguir fazer o Vegito É o Vegito então? É o Vegito então? Agora estou demorando Eita, como eu ia fazer? Ai... Agora foi Por favor, Vegito Só cai do lado direito, não é? Estou pronto Isso não é um Big Bang como eu ia me errar, mas... Enfim Cara, estou doido pelo DV e a nova versão do MS Ele colocou um Final Flash nesse Vegito aqui de Ultimate Ah, cara... Fique, pai Fique, pai Ah... Estão esperando o quê? Vai reagir ou não vai? Para você Ahahah... Você lembra que esses espagos dele dividido? Eu deixo a gestão dele de manter carregável Eu deixo a gestão dele de manter carregável Que aí fica uma técnica de defesa Um dos tempos Forte? Eu sei o melhor personagem do Dragon Ball Super Eu encosto Pô, cara, o Vegito realmente queria ter visto mais dele Pera que ele acabou tão rápido quando entrou Faço você subir do ano de sete Perdido Acabou Ah, destruí a terra Ainda bem que esse jogo não é realista Agora vai Mas olha, estou tão surpreso quanto você Porque afinal, quem iria imaginar Que eu poderia humilhar você assim tão facilmente Bacana E é isso aí pessoal Com isso, eu vou fazer um vídeo por aqui Esse vídeo foi gravado lá no Twitch TV Estarei programando poder gravar entre 2 e 5 da tarde Na final de semana Estava esperando me acompanhar? Se não se a vontade Se pá, vou te pôr até aparecendo no vídeo Muito obrigado a todos que assistiram até aqui Falou e até a próxima Fui